Atenção todas as aberturas, agora estão perdidos em tempo. Atenção todas as aberturas, agora estão perdidos em tempo. Atenção todas as aberturas, agora estão perdidos em tempo. Atenção todas as aberturas, agora estão perdidos em tempo. Atenção todas as aberturas, agora estão perdidos em tempo. Atenção todas as aberturas, agora estão perdidos em tempo. Atenção todas as aberturas, agora estão perdidos em tempo. Atenção todas as aberturas, agora estão perdidos em tempo. Atenção todas as aberturas, agora estão perdidos em tempo. Atenção todas as aberturas, agora estão perdidos em tempo. Atenção todas as aberturas, agora estão perdidos em tempo. Atenção todas as aberturas, agora estão perdidos em tempo. Atenção todas as aberturas, agora estão perdidos em tempo. Atenção todas as aberturas, agora está perdidos em tempo. Atenção todas as aberturas, agora estão perdidos em tempo. Vamos lá. 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 Vamos lá.